Não tô numa caixa, não tô numa caixa. Milo. Quem sou eu? Qual é o meu nome? Milo, qual é a identidade do paciente? Identidade do paciente. Omicron 267. Especifique. Você é a bioforma Omicron 267. Me mostra... Me mostra uma imagem da bioforma. Milo, com que nome Omicron 267 está registrado? Omicron 267 está registrado como Omicron 267. Ajudou. Obrigada. Fecha a imagem. Obrigada. 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 Nível de oxigênio 33%. Recomendo reduzir o consumo de oxigênio para retardar a asfixia. Obrigada. 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 Obrigada.